Fala aí pessoal, beleza? Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês. Guys, tivemos muitos formulários esse mês, cara, muitos formulários, cara. Tamo batendo 2 mil formulários aí, muitos brindes entregues, que eu acabei de enviar mais 30 aqui, cara, mais 30 brindes a Sarex, acabaram de acabar aqui. Eu vou tá até apagando aqui do formulário a Sarex. Essa semana agora, hoje é segunda-feira, eu vou tá comprando novos brindes aí, vai ter novo brindes especial, vai ter outras coisas. E lembrando, ainda tem brindes aqui ativos ainda, e eu vou tá recomprando alguns, vai ter uma nova promoção, então já pode utilizar, faz o formulário aí pra você tá recebendo, bem toque. E, manos, eu tô já aqui no 1935, se eu não me engano. É, tô no 1935 aqui já, de 1960. Tem alguns brindes especiais pra enviar que eu vou tá tirando hoje aí no CSGONET. E bem toque, cara, muitos formulários. Lembrando, o código amigo ativo aí, além de você ganhar 35% de bônus, você ainda utiliza aí o nick, né, CSGONET, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% a mais de bônus. E ainda, você fazendo o formulário aqui, preenchendo certinho, você ainda ganha um brindezão aí, cara, que vai de 8 a 15 reais. Na verdade, o brindes vai até 300 reais, dependendo de quanto você depostar. Se você depostar muito ali, de 500 dólares ali, o brindes vai até 300 reais, beleza? Cada 50 dólares depostados são brindes de 30 a 50 reais ali, dependendo do valor. 50, 100 dólares. E bem top, cara. Muitos brindes, lembrando que os brindes especiais são mostrados em vídeo sempre. E eu tô voltando para as lives, fico de olho aí. E é basicamente isso. Tô com mais vídeo pra avisar vocês sobre o código aqui. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia no CSGONET. Semana de Halloween, 35% de desconto. Tamo hoje aqui, lembrando, o código amigo ativo, brindezão, bem top aí. Estão ativos, bora lá, utiliza. Estão sendo entregues. Entregas começam dia 29 aí, da nova remessa. E chegou a caixa do Frank Stey, da Espíritos Malignos, Michael Myers, que é aquele assassino. Ghost Tower, a Cidade Fantasma. E Trick or Treat, doces ou travessuras. Que eu perdi, seja eu. Vamos começar pela doces ou travessuras. Hoje a gente vai começar o contrário. Mano, tem quatro facas na caixa e uma luva. Gostei dessa caixa já. Vamos ver o que a gente... Nossa, se ganhasse uma faca de primeira, seria... Esgode demais, né, cara? Vamos ver. Tá, perda do coragão, prejuízo de primeira. Tá, prejuízo de novo. Eita. Odeio começar no prejuízo, hein, guys? Spicortex, 21. Neonor, Xing Liu, 18 dólares, mais quatro. Vamos ver. Por enquanto tá dando prejuízo. Por enquanto não tá dando muito legal, não, guys. Tá. É, por enquanto a gente tá tendo azar aqui. Azar de novo, o caixinho não tá muito legal. Vamos ver. Mais quatro. Mais quatro. É, mano, essa caixinha não tá nada legal, vou sair dela. Ó, realmente não curti a caixinha de 10 dólares. Acontece, tem vezes que é boa, tem vezes que é ruim. Não tivemos sorte. Vamos pra caixa de 7 dólares. Tem bastante item legal também, bastante item vermelho. Três faquinhas vermelhas. E vamos ver se aqui a gente tem um pouco mais de sorte, ó. Essa paga, essa paga. Essa daqui pode pagar. Ó. Pagou, pagou. Tá, 27, 29. Quase pagou. 8, 7, 4, 26. Quase pagou de novo, mas foi no prejuízo ainda. Vamos ver. Tá, prejuízo agora. Mais quatro. É, mano, estamos tendo azar nessas caixinhas, hein, guys? Estão tendo azar nessas caixinhas. Bem ruim. Novas caixinhas aí. Sou sincero, quando tá boa, eu falo que tá boa. Quando tá ruim, eu falo que tá ruim. E essas caixinhas estão ruins essa semana. Fazer o quê, né? Vamos aqui na caixinha de 4 dólares, Michael Myers. Essa caixa alguma vez me disse que ela vai ser muito boa. É. Começamos mal, mal. Mal. Ruim. Ruim. Nenhum pra frente, cara. É, guys. As caixinhas da nova semana aí não estão legais. Eu já testo. Sou sincero com vocês. Quem acompanha tá ligado. Dois anos aí testando as caixinhas. E quando tá bom, a gente diz que tá... Né, cara? Quando tá bom, a gente diz que tá bom ou não tá. A gente é sincero. E dessa vez não tá bom, cara. Acontece. Fazer o quê? Dessa vez a novas caixas não está bom. Tem outras caixas bem melhores no site aí que compensam tá abrindo. Outras caixas bem melhores aí que compensam tá abrindo. 23. Primeiro profit que a gente teve nela. E não foi um profit tão grande. Mano, de 400 que a gente tava, foi pra 321. Tomou prejuízo. É. Novas caixas, guys. Estão mais ou menos ruim. Tipo, cara. Sinceramente, tá dando prejuízo. É, o prejuízo não tá sendo 100%. Não tá vindo skin de centavo. Mas, tá sempre dando prejuízo ali. Então, sinceramente, não compensa. Tem outras caixas aí que compensam bem mais, tá? Sendo sincero totalmente pra vocês. Tipo essas do iPhone. Essas caixas do iPhone pra mim tão legal. Ó, a 69 centavo pagou. As caixas do iPhone tá bem mais legal pra mim, cara. Eu acho. Ah, essa do iPhone 6, ela tava bem legal. Vamos ver se a gente tem uma sorte nela aqui. Uma luva, uma faquinha, uma C-Move. Ó lá, a caixa do iPhone, ela tá bem mais legal, guys. Bem mais constante, cara. 8, 2, 68. 85, cara. Ó lá. Ó lá, 22. Mano, essa caixa quase pagou. Mas, essa caixa tá muito mais constante. Pode ver o prejuízo tá sendo bem menor. Vamos abrir algumas delas aqui. Ah, C-Move? Hum, podia ter passado o kit C-Move Mavuco, hein, cara. 18. Tá, ela já deu o profit que tinha que dar. Vamos pra outra caixa. Bitcoin tá quantos? Bitcoin tá 4, 59. Vamos abrir 4? 9. Tá, 12. 4. Vamos ver mais 4 aqui. Passa. Um faquinho com 4 dólares seria interessante, mas é difícil. Tá. E, manos, vamos abrir aqui agora... Mano, duas Magic? Uma Magic, vai. Ai, tive um azar, cara. Essa K... Essa K quebra, né, mano? Quando vem essa K, a vontade de chorar é grande. A caixa do BRD acabou já, mano. Eita, será que a caixa do BRD já acabou? Ah, acabou não. Tá fora do ar, só. Vamos ver aqui. E, guys, basicamente isso. Não tivemos profit hoje aqui, velho. Tens são novas caixas. Tivemos azar. Acontece. Às vezes a gente tem profit, às vezes a gente tem azar. Somos igual a todo mundo, né, cara? Acontece. E é isso. Essas novas caixas não são muito legais, sincero. Vocês têm outras caixas bem melhores aí pra você estar abrindo, cara. Então, não tem porquê ficar abrindo muito ela, beleza? Foquem nas outras caixas. Eita, foquem nas outras caixas aí, mano. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí, mano. Até a próxima e fui. Tamo junto. Um abraço a todos. É nóis. Tchau.